Muito bom dia, quero cumprimentar a todos, dizer da minha alegria de estar aqui, professor Goldenberg, prazer estar nesse evento, cumprimentar o senhor e na sua pessoa cumprimentar todas as pessoas aqui da academia, todos os nossos pesquisadores, alunos, aqui da USP, cumprimentar o ministro Corrado Clini, Meio Ambiente Terra e Mar da Itália, prazer vê-lo novamente, me recebeu maravilhosamente bem quando lá estive, junto com toda a sua equipe, Mário, Stefania, uma alegria grande estar com todos vocês, cumprimentar o cônsul-geral da Itália, o senhor Mauro Mancilli, o Príncipe Nastari, que eu não vi, mas sei que está, no nome de quem quero cumprimentar todos os palestrantes também, os meus colegas de secretaria, Orlando Melo de Castro, Marcos Landel, Brunini, que também trabalharam bastante aqui na organização do evento e que estarão junto com vocês todo o dia de hoje, queridos amigos, amigas, uma alegria estar com vocês hoje. A questão do etanol é uma questão absolutamente prioritária, energia renovável, o Brasil tem uma matriz limpa, todos sabem, o evento hoje é bastante técnico, mas nós vivemos um momento bastante peculiar, um momento de crise, que também todos sabem. E nós temos, graças à nossa pesquisa, uma evolução extraordinária, o Brasil é absolutamente detentor de uma tecnologia maravilhosa, na década de 75, eram 65 toneladas por hectare colhidas, com uma média de três cortes, e chegamos a 2010 com uma média de 85, com uma média de seis cortes e também o rendimento industrial do etanol ampliou extraordinariamente nesse período. A safra também foi ampliada, de estrutura industrial, foi um grande avanço também, que nós devemos muito à pesquisa de variedades, tanto precoces quanto mais tardias. E, em 2014, devemos chegar aí com praticamente 95% da nossa cana já colhida de modo mecanizado, a cana crua, e também com um grande diferencial em termos de cogeração de energia elétrica, aumentando em 50% a quantidade de palha que pode ser utilizada no campo. Aproveitando isso, a gente não teria capacidade de reduzir mais de 30% da energia que é utilizada no estado de São Paulo. Isso, sem contar que resíduos da fabricação de açúcar e de etanol também são usados na nossa produção agrícola, o que reduz imensamente a necessidade externa de adubos na nossa cultura. E ainda tem a rotação, a rotação de culturas, que é uma prática também já bastante difundida no Brasil há muitos anos, onde nós conseguimos, na mesma área de cana, produzir também outras culturas, principalmente alimentares ou culturas oleaginosas, que podem, inclusive, ser usadas para a produção de um outro biocombustível, como é, por exemplo, o biodiesel de soja ou de outros produtos. Nós temos ainda no estado de São Paulo um protocolo agroambiental, que seguramente vai ser discutido aqui com vocês, entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura, junto com a agroindústria, junto com fornecedores. E esse protocolo tem tido um impacto muito positivo na redução da emissão de gases de efeito estufa, na redução de carbono e isso também vem nesse bojo também a redução do consumo de água utilizada no processo industrial das nossas usinas, de 5 metros cúbicos nos idos de 90 para 1,45 metros cúbicos por tonelada de cana processada, agora no ano de 2010. Isso tudo vem em direção ao que está sendo proposto nesse evento técnico, coordenado pelo professor Goldenberg, também um dos maiores nomes que temos em termos de meio ambiente, em termos de energia, de cogeração, que organiza esse grupo maravilhoso aqui dentro da USP e vem de encontro. Quando falamos em produção sustentável de biocombustível, quando falamos em cooperação entre África, Brasil, Itália, é exatamente nesse sentido que a gente tem que trabalhar. É justamente no sentido da otimização da produção da água, dos recursos humanos e inclusive das pessoas todas que estão trabalhando nesse setor. Estamos numa crise e todos dizem que os fundamentos são extraordinários. Precisamos de sempre melhor integração de nossa cadeia produtiva, crédito, ampliar ainda nosso programa de pesquisa e desenvolvimento, trabalhar em parceria com todos esses setores, com todos esses países, uma visão estratégica, mestre Goldenberg, sobre a questão dos combustíveis no Brasil. Ainda padecemos disso. A questão da tributação e ações sempre coordenadas no sentido de governo legislativo e federal, estadual, municipais, setor privado, sindicatos, trabalhadores, setor elétrico, todos juntos, para que a gente possa, a partir daqui, firmar cooperações e também continuar com essa nossa liderança reconhecida, fazer com que ela extrapole os nossos muros, para que a gente possa, com a nossa estrutura de pesquisa e desenvolvimento, com a nossa logística, com toda a nossa expertise, trabalhar em conjunto para que a gente tenha cada vez mais energia limpa, renovável, para o desenvolvimento. Esse é o desejável, não só no Brasil, como no mundo. Esse é o estratégico e é isso que estamos absolutamente dispostos a cooperar. Agradeço muito a oportunidade. Não quero me estender, já que fui o motivo do atraso, da não pontualidade do professor Goldenberg. O seu motorista foi o motivo do atraso. Mas, enfim, não quero me estender mais, desejar um ótimo evento. Tenho absoluta certeza de que daqui hoje sairá excelentes, excelentes também indicações. A secretaria está prontíssima para recebê-los, para a gente discutir, para ampliar aquilo que estiver ao alcance do governo Geraldo Alckmin, do governo do estado de São Paulo. Muitíssimo obrigada, um ótimo dia a todos. Obrigada, professor. Obrigada.